Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft, né não? Então é o seguinte, ó, tá começando mais um vídeo de Minecraft, hoje a gente vai dar um upgrade na nossa ilha, tá? Então antes de começar isso tudo, não esquece de deixar o like, porque eu sei que vocês amam essa série aqui do canal. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, se você caiu aqui no meu canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui eu faço vários vídeos legais pra vocês e um deles é a nossa série de Minecraft. Eu tenho uma outra série de Minecraft também, né, como vocês que já são inscritos aqui no canal, vocês já sabem do que eu tô falando, que é a de Sinehead. Mas hoje eu tô fazendo da nossa primeira série, que é eu aprendendo a jogar. Agora eu já tô sabendo muito mais, né, eu já sou quase um profissional do Minecraft, mas quando eu comecei essa série aqui eu não sabia jogar praticamente nada do Minecraft. Então eu tô aprendendo muito com vocês, tá bom? Então é o seguinte... Olha só como é que tá o nosso mapa, galera. Vamos fazer uma tour aqui pra gente ver como que tá o andamento do nosso mapa. Bom, nós temos aqui a nossa farm automática. Que coisa que a gente plantar, do que a gente quiser, na verdade, né? Nós temos aqui cenoura, que é muito bom, inclusive. Eu não sei nem porque que eu tô plantando na mão. Pera aí, aqui é uma farm automática. Eu posso fazer assim, ó. Pronto, todas as cenouras caem e elas vêm todas pra cá. Porque eu ainda não fiz um baú, um funil, pra tudo cair dentro do funil e entrar dentro do baú. Mas calma, tá gente? Tudo isso vem com o tempo. Eu não vou fazer isso nem em vídeo com vocês, não. Pra vocês não ficam cansados. Aqui, inclusive, eu tenho que fechar. Eu tenho terra aqui, eu tenho pouca terra. Eu tenho que fechar isso aqui, ó. Porque aqui é onde ficavam as nossas vacas. Porém, no último episódio, olha o que a gente fez. Sim, fizemos uma mini fazenda. Onde a gente colocou o nosso cavalinho, olha só. Eu vi várias ideias de nomes lá no meu Instagram pra gente dar pro nosso cavalinho, olha só. Esse aqui, como vocês me mandaram lá no meu Instagram, é simplesmente o cinzento. É o cinzento porque ele é cinza. Vocês que me deram essa ideia no Instagram, eu achei interessante. Porque, basicamente, a cor dele. Cinzento. E aí, é o cinzento, meu amigão. E aí, amigão, tá andando pra lá e pra cá. Você come cenoura? Eita. Não, ele não come cenoura. Mas ele é o cinzento, tá, galera? Esse é o cinzento. Quem me deu essa ideia... Nossa, eu esqueci o nome do cara. Foi um menino. Ele chama... Eu acho que o arroba dele era, tipo, Daniel. Alguma coisa assim. Enfim, Daniel, se você estiver vendo esse vídeo, você sabe que foi você que me deu essa ideia do nome pra dar pra esse cavalo aqui. Então, Daniel, muito obrigado. Tamo junto, mano. O nome dele agora é cinzento. Inclusive, a gente precisa de uma etiqueta. Eu já falei isso mil vezes. Só que a gente tem que trocar ela, né? Trocar a etiqueta com o village. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, galera. Cometi um erro, cometi um engano, equívocos. Pronto. Continuar pegando aqui nossa cana, né? Porque essa cana aqui, ela é responsável por fazer todas as nossas trocas com o nosso village. Então, vamos pegar aqui. Vamos ver se a gente já consegue pegar uma etiqueta pra gente nomear nosso cavalinho. Porque se a gente conseguir, eu vou ficar muito feliz. Sério. Eu vou ficar extremamente feliz. Então, vamos tentar. Ah, aqui, inclusive, é onde ele ficava preso, galera. Olha só. Vamos quebrar. Vamos quebrar porque isso é passado. Agora o nosso cinzento tem uma casa inteira pra ele. E vai ter uma casa maior e vai ter companhia, hein? Garanto pra vocês que ele vai ter companhia. A gente precisa fazer papel. Eu esqueci desse detalhe. Não tem crafting table aqui. Não tem uma aqui, ó. No meu inventário. Vamos colocar crafting table aqui. Vamos fazer aqui uma papel. É assim que faz papel? É, é assim mesmo. Então, vamos fazer vários papéis. Pronto. Temos muitos papéis. Vamos fazer uma troca aqui agora por esmeraldas. Pegar o máximo que der aqui de... Ah, galera. Conseguimos só duas, mano. Duas esmeraldas? Isso não é nada. Pelo amor de Deus. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais esmeraldas. Pera aí. O que que precisa pra comprar etiqueta? Eu nem olhei. Calma. Eu esqueci. Tem tanto tempo que eu não faço troca com ele. Que eu esqueci. Precisa de 20 esmeraldas. 20. É muita esmeralda, cara. É muita esmeralda. Vamos ver se a gente tem esmeralda aqui suficiente pra pelo menos pegar uma etiqueta ali. Não. Ah, galera. Nossa esmeralda, se eu não me engano, a gente perdeu muita esmeralda quando a gente morreu, né? Enfim, não tem o que fazer. Vamos vir aqui embaixo? Vamos ver o que temos aqui. Nossa carne pra pegar aqui. Beleza. Aqui nós temos a nossa mesa de encantamento. Porque a gente não pode fazer nada. Olha, tem eficiência 3. Isso é interessante, hein? Só que a gente não tem nem level ainda pra fazer nada, entendeu? Então, vamos ter que esperar mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar alguns minérios ali embaixo? A gente precisa de ferro. Caraca. Ah, não. Tem ferro aqui. Nossa. Caraca, galera. Eu achei que eu não tinha ferro, velho. Eu achei que eu tava sem ferro total. Vamos fazer uma picaretinha de ferro aqui pra gente poder fazer o seguinte. Pra gente poder dar uma mineradazinha. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer uma loucura. Eu quero minerar de um jeito diferente. Eu vou cavar pra frente sem rumo, galera. Eu vou cavar pra frente até a picareta acabar. Pra gente ver onde a gente vai sair. Se a gente vai conseguir um pouco mais de diamante. Se a gente vai achar uma mina abandonada. Alguma coisa diferente aqui. Só sei que eu vou cavar, galera. Eu vou cavar e não vou parar mais, entendeu? Até essa picareta aqui acabar. E desse jeito assim, ó. Pra não gastar muita picareta com pedra desnecessária. Vamos só cavar e vamos ver aonde a gente vai sair. Vamos lá, galera. Vamos quebrar tudo aqui. Eu preciso de saber aonde esse túnel vai me levar. Se vai me levar pra um lugar legal. Se não vai. Entendeu? Porque essa é a ideia. Ó, já tem o redstone. Redstone é interessante. Ai, ó. Achei ferro. Eita. Achei ferro e achei água. Eu odeio quando isso acontece. Eu acho que essa é a pior coisa que pode acontecer no Minecraft. É quando você acha isso. Caraca, olha isso. Tem muita obsidia aqui também. Tá, mas tem água, velho. Eu odeio água. Tá, eu não vou pegar esse ferro agora, não. Porque eu acho que eu não tenho necessidade dele agora. Aqui tem alguma coisa de interessante? Não. Tem nada de interessante. Tem o seguinte. Eu quero fechar isso aqui. Pra não ficar entrando água, entendeu? Porque eu quero mais água pra continuar andando. Meu Deus. A água é muito chato, velho. Meu Deus. Eu não quero. Pronto. Pronto. Vamos continuar furando aqui essa rocha. Tem muito ferro, mano. Tem muito ferro. Tem ferro em todo lugar aqui. Tá. Esse ferro aqui eu vou ter que pegar porque faz parte do nosso caminho, né? Tá na frente do nosso caminho. Então eu tenho que pegar. Não tem jeito. Vamos pegar ele aqui. Continuar andando. Pra frente, cavando. A picareta já passou da metade ali, galera. Ela já tá bem desgastada. Mas vamos continuar. Vamos ver até onde a gente vai chegar aqui. Isso aqui é bom, galera. Porque pode ser que a gente descubra uma mina com baú. E nesses baús a gente pode encontrar etiqueta. A gente pode encontrar mais celas. A gente pode encontrar várias coisas que só são encontradas dentro de baús. Só encontrar as de lugar nenhum. Ó, redstone. Vou ter que pegar porque tá na minha frente. Tudo bem. Tem problema. Vamos continuar aqui colocando o toste no chão e continuar cavando. Eita. Caraca, o chão aqui é... Ah, meu Deus do céu. Ah, não, véi. Sinceramente. Ah, não, mano. Isso é muito chato. Ah, não. Vou voltar. Não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa? Vamos voltar lá pra casa. Olha isso, galera. Isso é muito rápido. Quando o túnel é assim... Olha, só ir pulando que ele vai rápido. Caraca. Gostei desse télio. Agora eu tô lento. Agora eu tô lento porque eu tô pulando normal. Mas ali fica rapidão. Tá, vamos lá. Vamos voltar ali pra casa? E vamos guardar esses itens todos no baú porque a gente tá com o baú cheio. Deixa eu tirar isso aqui. Isso é muito chato de ficar olhando, tá? Ai, meu Deus. Eu tenho que arrumar um jeito de subir nessa escada mais rápido, véi. Eu tenho que fazer logo nosso elevador porque isso aqui tá muito chato. Olha, demora que é pra subir escada. Tá, cheguei aqui em cima. Ah, caraca, galera. Olha isso. Tá chovendo. Ai, que delícia, cara. Isso é legal. Chuvendo. Olha isso. Caraca. Tá, beleza. Vamos sair aqui. Caraca, olha os bichos aqui, mano. Amém. Bicho aqui é sacanagem. Sério, mano. Bicho aqui é muita sacanagem. Eu odeio esses bichos. Nossa, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai, né? Sai. Aqui não é sua área. Aqui é minha. Ah, não, mano. Um creepy ali, não, mano. Por que você tá fazendo aí dentro da minha plantação, cara? Sai daí, mano. Não, não explode aqui, não. Pera aí. Calma, calma. Não explode, por favor. Calma, calma. Esboa. Não. Olha lá. Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é um passarinho pra ficar aí em cima? Ah, não, mano. Sério mesmo. Eu tenho que dar um jeito nesse aqui. Ali em cima toda hora fica nascendo bicho. Fica nascendo mob. Eu tenho que nerfar aquele lugar. Eu tenho que botar tocha ali em cima. Pelo amor de Deus, não dá, não. Olha lá. Olha isso aqui. Vê se eu dou conta. Ah, não, mano. Não, não. Isso aqui é sacanagem. Ah! Não. Ele destruiu o meu barco. Volta aqui. Ah, eu não tenho nem espaço pra pegar o barco, velho. O que eu fiz pra oberecer isso tudo? Pelo amor de Deus. Nessa chuva ainda. Pelo amor de Deus. Odeio. Eu não gosto de chuva na Minecraft. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não gosto de chuva na Minecraft. É, vamos descer. Deixa essa chuva aí. Tomara que não seja uma tempestade, né? Porque eu ouvi falar que tem tempestade com raiva. Ei! Ah, mano. O que que tá acontecendo com a minha casa? Por que que vocês tão invadindo minha... Isso foi um relâmpago? Isso foi um relâmpago? Você tá brincando. Vocês viram, galera? Ou foi só eu? Meu Deus. Tô até com medo. Meu Deus do céu. Tá, vamos vim aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu quero arrumar esse lugar aqui, ó. Porque esse lugar tá horroroso. Pra isso a gente vai precisar dessas pedras aqui, ó. Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó. Quer ver? Isso aqui. Pronto. Coloquei esses meus ferros ali. Não tem problema. Vamos só fazer aqui agora esses blocos. Com esses blocos a gente já consegue dar uma brincada aqui, entendeu? A gente já consegue pelo menos uma parte do lugar. A gente já consegue deixar mais bonitinho, né? Porque ninguém merece olhar pra um lugar feio desse, não, hein? Olha, o lugar não tem acabamento nenhum. Não, vamos lá. Pera aí. Só botar uma pedrinha mais bonitinha pra gente ter uma continuidade. Construindo, construindo. Galera, ó. Eu perguntei a vocês se vocês gostavam de episódios em que eu construía ou reformava. Porque nesse caso aqui eu tô é reformando. E vocês falaram que querem. Então, já que vocês querem, tô trazendo aqui pra vocês, ó. Isso aqui é só uma mini reforma, né? Porque essa área tá muito feia. Olha isso. Isso já é o piso da nossa casa. Só que nesse caso aqui eu tô fazendo como se fosse o teto. Na verdade, nem é como se fosse. É o teto, basicamente. Vamos acabar só aqui agora que falta. Tá quase. Beleza. Isso aqui também, ó. Esses dois aqui. Esses dois pedacinhos. E será que eu vou ter, galera, suficiente dessa pedra? Não, não sei. Não, não tive. Eu realmente não tive. Vamos botar pra queimar aqui mais umas pedras. Tá, galera, ó. Eu prometo que depois eu vou voltar e vou arrumar isso aqui, tá? Não vai ser agora porque, como vocês viram, a gente tá sem... Eita! Eita! Calma. Apaga. Apaga o fogo. Apaga, 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 apaga. Que isso? Meu Deus. Deixa eu subir. Caraca. Que que é isso? Tá pegando... Ai, vou cair. Meu Deus do céu. Minha casa tá pegando fogo. O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Deixa eu vir por fora. Deixa eu vir por fora. Caraca, o que que tá acontecendo? Apaga. Apaga. Fora. Meu Deus, lá em cima tá pegando fogo e tudo. Meu Deus do céu. Eu tenho que subir. Meu Deus. O que tá acontecendo... Sai, tocha. O que que tá acontecendo? Ai, eu caí. Eu caí. Calma. Calma. Sobe, sobe, sobe. Para, para, para. Apaga, 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 apaga. Meu Deus. Olha isso, galera. Meu Deus. O que que acabou de acontecer na minha casa? Ai, eu caí. O que que foi isso que aconteceu? Minha casa pegou fogo. Minha casa simplesmente pegou fogo. Eu não tô acreditando. Por que que minha casa pegou fogo, véi? Não tem nada. Não tem bicho nenhum que solta fogo aqui. Se eu não me engano, o bicho que solta fogo é só no MADER. Calma. Não, não, véi. Eu tô acreditando. Galera, por favor, me ajudem. O que que fez minha casa pegar fogo? Por favor, me ajudem a entender. Porque agora eu não tô entendendo mais nada. Será que o Minecraft tem alguma coisa que eu não sabia que faz a casa pegar fogo? Eu sabia que no início é um boi. Ele ia fazer a casa praticamente toda de madeira. Olha isso, mano. Ah, véi. Como é? Eu tô acreditando. Olha lá. Ainda caí ainda. Meu Deus do céu, mano. Ah, não, véi. Ah, mano. Sinceramente, véi. Isso desanima. Isso desanima demais. Poxa. Custa pra construir essa casa pra gente de madeira. E por que que não pegou fogo ali também? Ali é tudo de madeira. Ainda bem que não pegou, na verdade, né? Porque senão eu ia pegar nos nossos animaizinhos todos, no nosso cavalo, que é o cinzento, nas nossas vaquinhas. Ah, mano. Não tô acreditando isso não, véi. Sinceramente. Do nada minha casa começa a pegar fogo, velho. Não, eu tenho que fazer uma investigação. Eu vou ter que fazer uma investigação pra descobrir o que que fez a nossa casa pegar fogo. Galera, é o seguinte. Eu preciso fazer uma investigação de verdade. Eu preciso que vocês me ajudem. O que que fez a minha casa pegar fogo? Por favor, comenta aí. Comenta aí embaixo pra vocês me ajudarem a desvendar esse mistério. Porque, mano, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui. Minha casa pegou fogo. Olha isso. Parece que um monstro veio aqui. Ah! Caiu. Parece que um monstro da água veio aqui. Mordeu a minha casa só naquele pedaço. Porque não faz sentido, mano. Ah, véi. Nossa, sinceramente. Ainda caí na água, véi. Eu não consigo nem nadar, pelo amor de Deus. Tá, galera. Ó. É o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu vou tentar descobrir o que que fez a minha casa pegar fogo. Vou tentar reconstruir esse pedacinho da casa que foi todo destruído. Tomara que... Será que tem havido aquela chuva? Enfim, galera. Comenta aí. Por favor, comenta aí o que que fez a minha casa pegar fogo daquele jeito. Ai. Deixa eu dormir aqui. E... Enfim. Com vocês eu também finalizo. Não deixem de comentar por que que minha casa pegou fogo. E ó. Pra quem assistiu até aqui, lembrando que todo vídeo que assiste até o final tem uma surpresa. Que é o quê? Alguma frase específica que você... Tem que comentar pra eu dar um coração no seu comentário. Tá bom? E lembrando. Eu vou começar a seguir algumas pessoas que comentarem. Todo vídeo vai ter. Todo vídeo eu vou falar uma frase pra vocês comentarem essa frase nos comentários. E aí comentando essa frase eu dou um coração e posso talvez seguir você lá no Instagram. Meu Instagram é arroba Brenner Mariano. Pra quem não segue, né? Não segue lá. E se você ver esse arroba Brenner Mariano te seguindo pode saber que sou eu. Deixou? Mas só pra quem assistiu o vídeo até o final e pra quem já é inscrito no canal. Se você assistiu o vídeo até o final, comentou, mas não foi inscrito no canal e não me seguir no Instagram. Não vou seguir não, tá? Tem que tá seguindo todos esses requisitos aí pra você morar dentro do meu coração. Fechou? Então é isso galera. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu não sei nem porque eu tô feliz. Porque na verdade eu tô triste. Eu tô com raro. Eu não sei o que eu tô. Entendeu? Porque olha isso aqui. Isso aqui era pra ser minha casa quietinha, bonitinha. E agora pegou fogo. Mas tudo bem. Pelo menos eu espalhou minha casa inteira e destruiu minha casa inteira, né? Enfim galera. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau. Tchau.